Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada e eu tô aguardando, mano, tô aguardando o aço, tá embaçado aqui. Já comentaram, já falaram a respeito de eu sair daqui e buscar aço em outro lugar, mas não, o desafio limita-se ao mapa inicial, tá, eu tenho que fazer tudo nesse mapa aqui, por mais que demore, tá, eu não posso ir buscar em outro lugar, o máximo que eu posso fazer é comercializar ou atacar um campo de bandidos próximo ou atacar alguma vila próxima, no máximo isso, tá, fazer outras vilas que nem eu, poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. ir lá no mapa mundial lá e acho que eu tenho aqui do lado, né, acho que eu tô do lado de uma montanha, inclusive. Cadê? Vamos, gente, carrega isso aí. Aí, tá vendo? Eu tô do lado aqui, ó, tô do lado de um monte de montanha, ó. Apesar que aqui não dá pra fazer, né, mas aqui eu poderia fazer, tanto aqui quanto aqui, ó. Poderia fazer uma nova colônia ali, igual fiz na tribo das crianças, né, e ficava tudo certo, e pegava o aço lá e voltava e, sei lá, né, com animais não teria como, né, porque aqui a minha situação não tá boa, né, em termos de carga, já não seria legal por esse motivo. Mas, de qualquer maneira, não é o intuito. O intuito aqui é ver até onde vai essa colônia, né, por enquanto, mano, eles tão indo perfeitamente bem, não tenho o que reclamar, não. Só que eu queria aço, mano, e tá difícil aqui, viu, esse range impiedoso aí não tá com nada, não. Tá difícil. Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver aqui no histórico aqui, ó, estatísticas, ó. Tá vendo, ó, range aleatório e impiedoso, ó, já são 21 horas, já quase 22 horas de jogatina e, até o momento, nada, né. Até o momento, nada. Tá de rosca o negócio aqui. Vamos lá, esperar esse aço, por que eu preciso de tanto aço? Porque eu preciso repor a munição disso aqui, mano. Se vier um ataque muito pesado, mesmo que sejam mecanoides aí, vai dar ruim pra mim. Deixa eu ver como é que tá o treinamento aqui do... Eita, já treinou tudo? Não. Tá treinando, né. Cadê? Deixa eu clicar no trumbo aqui, que fica mais fácil de ver. É, tá treinando nada, né. Docilidade tá diminuindo, na verdade. É o que eu falei, se der muito trabalho pra manter esse trumbo aqui, eu vou abrir mão. Ó, deixa eu ver aqui. É o Tony, né, que é responsável por isso. Precisa de 10, mano, de... com animais. O Tony só tem... Ah, mano. O Tony não consegue criar o trumbo. Ah, que droga. Precisa de mais um ponto. Como é que eu aumento esse um ponto? Eu não consigo com o trumbo, né, porque eu não tenho como lidar com ele. Eu precisaria de um outro animal na colônia pra treinar essa habilidade do Tony. Olha, tá em 9.85. O que que eu precisaria fazer? Eu precisaria colher alguma coisa de animal? Eu precisaria de tentar domesticar? Eu precisaria de... Teria que ser um animal que exige uma capacidade menor de vida selvagem. Como é que tá aqui? Não tem nada. Eu teria que treinar num animal que exige uma capacidade menor. Só um pouquinho, só pra... Se vier um comerciante vendendo um animal pequeno qualquer, eu vou pegar só pra treinar. Pra ele pegar 10 de... Porque se esse bicho... Esse bicho vai acabar ficando selvagem de novo, eu acho, né? O trumbo, eu não tenho certeza se ele fica selvagem de novo. Ah, que droga. Deixa eu mudar isso aqui. Só preciso desligar aqui, né? Se eu desligar aqui, eu mato tudo, né? Aqui vai passar a praga de qualquer jeito, então já... Cadê? Tem alguns aqui que não... Esse desligou, esse desligou... Esse aqui não desligou, por quê? Onde é que ele tá ligando? Ah, tá. A célula aqui, ó. Deixar morrer tudo pelo frio. Ia passar de qualquer jeito, mas eu não vou ficar fazendo esse micro, não, de... Tá vendo? Vai morrer por... Por falta de energia no... Olha lá, 25, 24, ó. 20 e 20. Uh, aleluia! Comerciante de produtos variados. Ai, mano, até que enfim... Arlene... Ok, vamos lá. De baixo pra cima. Vender as toucas, não entonei aí. Vender as toucas excelente também. Já tá em 50%, 30%. Temos pele de trumbo a 761, eu acabei de fazer. Tem esse casaco de pele de trumbo, ó. Por 212, mas ele já tá 54%. Eu consegui fazer mais um, né? Então, posso vender. Camisa de botão excelente, não. Essas duas, não. Deixa guardada. Calça de pano, não. Deixa guardada, ó. 50, 50, 43, 50. Madeira, não. Folha de psicóide, pode vender tudo. Plastiaço, não. Eu vou precisar de plastiaço pra fazer... Nossa, mano, eu tô lascado. Se eu vender o urânio, depois eu vou precisar. Então, não. Então, eu vou vender a Jade, se dane. O que mais que eu tenho aqui? Pele de trumbo. Putz, faltou uma pra fazer mais um casaco, hein? Não posso vender a pele de trumbo. Pele humana. Eu não consegui... Ah, não dá pra fazer o casaco, mas eu preciso vender, que eu preciso do dinheiro. Pele de raposa. Vende, vende, vende e vende. Caramba, 556 coro liso. Eu vou ter que vender, mano. Eu não posso ficar segurando isso aqui, não. O pano eu vou guardar. Componente sobrou só 5. É, a situação não tá boa, não. Não tá boa essa situação pra mim. Tem carne de yak, não posso vender, porque, né? Carne humana também não posso vender. E eu poderia pegar um pato. Pra treinar. Um patinho desse aqui. Um pato. Vamos pegar? Um pato fêmea. Certo? E agora eu preciso do aço. Se eu comprar tudo, 540 de aço, ainda sobra bastante. Que dá pra zerar ali nos 705 de componente, né? Quantos eu posso comprar? Ainda sobrou dinheiro. Sobrou ainda... 440, né? 440? O que que eu compro? 440? Caramba, ele tinha pouco aço, né? Eu vou guardar esse dinheiro. Medicina, não. O que que eu faço com esse dinheirinho? Componente avançado? Dá pra comprar um. Dois. Aí eu teria que... Aí eu conseguiria fazer mais uma parte biônica, né? Só que falta 165. Eu não quero vender a pele de trumbo, mano. Porque... Que droga, hein? Essas camisas aqui... Depois eu faço outra. Falta 50... Não, esse casaco não. Esse casaco tá novo. Calça. Depois eu faço mais calça. Tá ótimo. Perfeito. O chifre eu vendo pros outros comerciantes de produtos exóticos, né? Manda. Pato. Não é aí seu lugar, pato. Deixa eu criar aqui um novo lugar pro pato. Porque o pato, ele aguenta quanto? Menos 10. O pato vai ter que ficar aqui, ó. Gerenciar área. Nova área. Renomear. Pato. Eu podia usar a área do Rufus ali, né? Ah, agora que eu já fiz, já era. Pato. Esse pato também não vai durar muito aqui, não, viu? Expandir a área do pato. O pato pode ficar... Deixa o pato aqui. Pronto. O pato pode ficar aqui. Animais. O pato vem pra... Não dá pra treinar nada? Só manter a docilidade? Ih, mano. Não sei se deu certo isso aqui, não. Vamos ver. Tira o certeiro, pão. Como se ele precisasse, né? Deixa eu ver se o... O Tony consegue... Treinar esse bicho aqui. É, não tá aparecendo nada. Ele não diminui a docilidade. Não sei se dá certo, viu? Com o pato. Comprei, mas não sei se dá certo. É fêmea, né? Ela põe o ovo de qualquer maneira, né? Então... Opa! Vai ficar difícil, né? Quando vem praga, eu só desligo aqui. Deixa matar tudo e depois eles replantam. Tá tranquilo. Eu tenho bastante aqui, ó. Tenho 600 de arroz ainda. Tenho muita carne disponível. Então... Esse não é meu problema no momento. Tô de boa aqui. Bom, vamos aguardar algum evento agora, né? Bom, então, galera. Eu tenho uma má notícia pra dar. Eu tentei fazer um... Uma graça aqui com o pato aqui. Tentei dar uns petelecos nele pra... É... Pra ver se eu conseguia tratar ele, né? Com o Tony. Se subiria aqui o meu skill de animais aqui. Mas não funcionou. E o pior de tudo... É que eu destruí a coluna vertebral do pato, mano. Ou seja, o pato tá inválido. E agora, com isso, ele estando inválido... Eu simplesmente não consigo pegar o ovo. O ovo fica em 100%. Ele tá inválido. Não consegue colocar o ovo. O ovo tá travado ali. E já era, mano. Perdi o pato. Gastei 90 de prata de bobeira. Não adiantou nada. Vou ter que eutanasiar o pato agora. Porque... Porque sim. Vou ter que eutanasiar o pato, coitado. É... Vamos lá. Eutanasiar por corte. E já era, mano. Já era o pato. Não deu. Não foi... Não era a colônia dele essa aqui. Ó, tamo chegando no invernão brabo, hein? Menos 88 lá fora. Aqui dentro... 15... 14... 13... 12... Tá baixando, hein? Menos 90... Acho que é o máximo, né? Menos 93. O pato já era. 10... 9... 8... 7... 7... Vai pra 6? Menos 93 aqui dentro fica... É o máximo que eu consigo, ó. No menos 93, que é o invernão brabo... Aqui dentro fica 6 graus. É perigoso, né? É perigoso. Mas dá pra manter, assim. Dá pra manter de boa. Ó, perdi o pato, mano. Sacanagem. Essa aqui não era a colônia desse pato, coitado. Nossa, eu fui dar um cascudo nele com o Tony. O Tony quebrou a coluna vertebral do... Mano, eu preciso de componente, tá? Tô diminuindo a temperatura aqui. Ai, é só isso. Eu precisava dobrar essas paredes, né? As paredes dos quartos aqui. Eu precisava dar uma dobrada também. O que eu tenho disponível aqui? Eu tenho 30 blocos de mármore. Não adianta eu pôr aqui? Acho que não, né? 10... 20... 30 blocos de mármore. Não está acontecendo nada. Ardósia. 45. Blocos de ardósia. 1... 2... 10... 20... 30... 40... E 5. 48 blocos de arenito. Arenito. 10... 20... 30... 40... E 5. Melhorou aqui dentro? Melhorou, hein? Ó. Vai precisar que subiu a temperatura geral também, né? E... O que que sobrou? 5 blocos de granito. Granito. 5 blocos. Poderia finalizar com madeira, né? 78. Pronto. Só pra ficar a parede dupla aqui. Pra dar uma melhorada nesse isolamento aqui. Mas aqui, aqui, eu tô tomando o debuff total, né? Teria que aumentar as paredes pra cá. Mas isso me dá um isolamento. Ó. Menos 92. Aqui fora ficou... Aqui dentro ficou a 6, 7 graus. Acho que tá bom. Bom, eu... Aparentemente, eu tô conseguindo manter... A ração. Tô conseguindo manter o trumbo. Tô conseguindo manter as minhas refeições. Tem bastante carne ainda de yak. Tem bastante carne de trumbo. Eu precisava de uma pele de trumbo. Trumbo podia dar pelo, né? Também. O bicho já é forte pra cá. Já é todo bufado. Eu ainda quero pegar o pelo dele. Ele tá perdendo docilidade, mano. Eu não vou conseguir manter ele. Monitor de sinais vitais. Terminou a pesquisa. É... Vamos pra nave logo, né? Viga estrutural da nave. Pronto. Eu vou ter que... Matar esse bicho. Se eu não conseguir ganhar mais um ponto com o Tony. Animais 0. Tony. Animais 9.85. 419. 421. 3.37. O pato, ele não diminuía a docilidade, tá? Na hora que eu cliquei lá no pato lá, mostrou que ele nunca ia diminuir. É, infelizmente... Esse pato não foi... Não foi. Não foi dessa vez. Já falei, mas vou voltar a repetir aí. Não foi dessa vez pra esse pato. O que é que eu tenho aqui? Pele de trumbo, né? 75. 79. Falta uma pra fazer mais um casaco. Ó, panos. Consegui completar tudo aqui. Agora os próximos panos eu vou deixar pra fazer roupa. Por que é que não terminou esse casaco? Por que é que não terminou esse casaco? É, é só o que eu tenho mesmo. Mano, não tá acontecendo nada. Depois dessa última atualização aí, tô estranhando, viu? Não tem invasão. Não tem nada. O range impiedoso tá de boa. Faltou muito aço ainda aqui pra completar aqui minhas torretas. Mas pelo menos deu pra completar aqui os canhão, né? Os canhão deu pra completar. Mas faltou aço ainda, mano. Aqueles 500 e pouco de aço não deu nem pra fazer as torretas. Pra repor a munição das torretas. É muita coisa. Infelizmente, tem que aguardar. Então, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti